E eu acho que estão fechando um acordo ali, estão lá no retorno todo mundo reunido Eu torço para não fecharem um acordo, né? Eu não posso ganhar nada, não posso ganhar nada, não posso perder Entendeu? Vai aí, esconde aí Não sei também não, não sei não Ei, vocês acompanham aqui e não acham que tem outras comidas aqui nessa manhã Vai parar Vai parar aí, quando vai ficar aí o cara vai revoltar Vem, como é que fica? Vem, como é que fica? Vai aí, passa aí, como você faz Não espalhar, não espalhar, não espalhar Vem, vamos ficar lá depois Vem, vamos ficar lá no dinheiro Vem, bota aí, vinte e sete aí, manda aí Vem, fica ali em cima Vem, o primeiro time fica ali em cima, o cara deu uma tapa nele Entendeu? Não, isso é o problema aqui Vem, como é que o meu outro quis que ele paga o frio? Não ganha nada A metade A metade A metade A metade Só o problema, Joutinho, quem botou vinte e três O problema que nós não quer, sem cal Que pô A metade A metade A metade A metade A metade A metade É fácil, é fácil, Joutinho É fácil É fácil Vamos chegar lá, vem tudo O que é de manhã Pois é É isso É isso É isso Deixa eu fazer, peraí Deixa eu fazer Aí Até agora tem que ser Eu não tô querendo ser marrento Eu tô querendo ser marrento É porque outro kit meu, eu corro pra mim todo caso Eu faço kit do meu cavalo Eu faço kit do meu cavalo Eu faço kit do menino Mas só tamo lhe explicando aqui qual é o motivo, tá entendendo? Mas eles tinham aceitado todo mundo Só que ele não aceitou Só que ele não aceitou Diga, cinco mil quatrocentos e pouco No lugar de quinze Quatrocentos e cinquenta Pois é, melhor arriscar o menor E a rede não ficar aqui Fica a volta Porque quando ficar quatro ou cinco Ficar quatro ou cinco A gente vai mais pra frente Entendeu? O negócio é nós terminar Porque a gente quer ir simbora Tá entendendo? O problema é ficar o tempo da dor Nossa, isso aqui A gente corre É que eu quero familiar demais Aí a gente esperar aqui Pra sexta-feira Pra nós correr de novo E o povo tá caminhando Bota o boicidente É, vamos ajudar todo mundo Que é o sério Hoje é quarta de novo O primeiro lugar fica Trinta julho Fica bom Eu te recebo vocês Meu filho Entendeu? Fica bom 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 Tudo junto agora O que é que é normal? O que é que é normal? Reboa! É, deu certo aqui, deu certo Tá certo, tá certo Fica ali em cima, boto, não vai ser o Zé Então bora lá, bota E o desgaste que a gente tem aqui, rapaz, a gente tá com 10 dias aqui Vamos lá, vamos lá, ajeita lá Correboa, correboa Vaga de 6, a todo mundo, profissionais Papadá Geral e Vaga de 6, os 23 que fizeram Reboi, moço, cobrei Reboi, moço Vaga de 6 E aí, Galinho, manda... Isso aí não dá não, mano Dá não? Aqui montou 20 de tanto Aí fica melhor Cê tá no burro ali, bota um boi e caia no chão Faz 8 dias, meu filho, faz queijada Não está naquele estado Porra, vamos lá Não tem que ter paz tem ninguém não Que ele não tem que ter paz tem ninguém não Que ele não tem que ter paz tem ninguém não O que ele não tem Vocês devem ter paz no primeiro Para terminar de ter o primeiro Para terminar de ter o primeiro Para terminar de ter o primeiro Tem alguém com duas? Tem alguém com duas? Marquinhos, vale Toma, toma Ei, bota abrir aí Bota abrir lá, não aceita não, vai Bota abrir lá Ué, eu racha Vai lá pra frente Vou deixar o professor daqui, já vou passar pra mim Vou passar pra vocês, viu Ué, ué, ué Ué Lá lá, amigo Eu tô dando Eu não sei o que eu falei Não vai, mano Vixe no carro para nós, não Não, mas nós não aceitamos Segura o homem, segura o homem Aceitar ou não? Correboi, moço Correboi Correboi, faz tempo que não tem uma vaquejada Uma rocha Teve acordo não, viu? Vamos admitir que eu tava na torcida Vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente vai, não vai Vamos ver E aí 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 O que é isso?